Item de número 13, processo 48.500.000.526.2017.31, que se refere à análise do termo de intimação 1023.2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, em desfavor da usina fotovoltaica Inharé 1SA, com proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica UFV Inharé 1. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A Central Fotovoltaica Inharé 1 teve energia comercializada no leilão de 08.2014, destinada à contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração a partir de fontes solar fotovoltaicas, dentre outras fontes de energia, para início de suprimento em 1º de outubro de 2017. Em razão de sucessivos atrasos verificados nas etapas de implantação do empreendimento, a SFG instaurou o presente processo administrativo punitivo e lavrou o termo de intimação de número 1023, em 16 de fevereiro de 2017, notificando a responsável sobre a possibilidade de aplicação da penalidade de revogação da autorga. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo a mim distribuído mediante sorteio em 3 de abril de 2017. Após manifestação da interessada, a SFG avaliou não haver dúvidas quanto ao comprometimento das atividades e prazo de implantação da usina, não encontrando sinais de viabilidade da implantação do empreendimento no curto ou médio prazo. E por esse motivo foi recomendada à diretoria a revogação da autorga. Após diversos contatos e reuniões com representantes do agente, em 18 de julho de 2017, a diretoria deliberou o processo de forma provisória, sobrestando a decisão sobre o termo de intimação, o de número 1023, de 16 de fevereiro de 2017, até a realização do mecanismo competitivo de energia de descontrotação de energia de reserva, de que tratam o decreto 9019, de 30 de março de 2017, e a portaria do Ministério da Energia, de número 151. Na mesma data, a usina fotovoltaica Inharé 1, SA, protocolou uma carta sem número, mediante a qual apresenta documentação complementar, que em tese demonstraria a superação das pendências indicadas pela SFG para o reconhecimento sobre a viabilidade da implantação do empreendimento. E, com isso, a autorizada solicita o arquivamento do processo administrativo punitivo. Por meio do memorando número 274 da AS, minha assessoria, submeteu à avaliação da SFG a documentação apresentada pelos representantes da usina. Por meio do memorando 301, a SFG, emitida em 6 de setembro de 2017, informou que, no dia 28 de agosto de 2017, a CCE divulgou o resultado do mecanismo competitivo de descontrotação de energia de reserva, onde se evidenciou que a usina fotovoltaica Inharé 1 não obteve sucesso na descontrotação da energia relativa à usina fotovoltaica Inharé 1. No referido do memorando, a SFG também prestou informações regulamentares a respeito do acompanhamento da usina e sobre a análise realizada sobre a documentação adicional apresentada pelos empreendedores, mantendo, contudo, a recomendação de revogação da Autoga. É o relatório. Procuradoria. Aqui os itens 13 e 21 tratam de termos de intimação lavrados com propostas de aplicação de penalidade de revogação de autorização, com fundamento no artigo 11, inciso 1º da Resolução 63. Os processos observaram a regularidade formal para a aplicação da penalidade, onde foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa. Na realidade, o desfecho desses processos estavam sujeitos a uma condição suspensiva, ou seja, a um evento futuro incerto, que era o resultado da participação dos agentes no mecanismo de descontratação de energia de reserva. Assim, considerando que as usinas não obtiveram êxito na descontratação, bem como estando demonstrada a inviabilidade dos empreendimentos e o prejuízo ao desenvolvimento das atividades autorizadas, a aplicação da penalidade de revogação da Autoga é medida que se impõe. A implantação e exploração da unidade fotovoltaica em área 1 foi autorizada por meio da portaria MME 177-2015, com 30 megawatts de capacidade instalada e 7,7 megawatts médios de garantia física, sendo localizada no município de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. De acordo com o artigo 3º da portaria de Autoga, a empresa obrigava-se a implantar a unidade fotovoltaica conforme o cronograma abaixo. Primeiro, a obtenção da licença de instalação até 31 de maio de 2015. O início das obras civis das estruturas até 1 de junho de 2015. Início da montagem dos painéis fotovoltaicos até 1 de maio de 2016. Início das obras do sistema de transmissão de interesse restrito até 1 de outubro de 2016. Início da operação em teste da 1ª até a 30ª unidade geradora até 1 de agosto de 2017. Início de operação comercial da 1ª até a 30ª unidade geradora até 1 de outubro de 2017. Durante a fiscalização conduzida pela SFG, foram avaliados fatores relacionados à viabilidade de implantação dos empreendimentos no curto ou médio prazo, entre os quais se destacaram o nível do progresso da execução do cronograma de implantação, os recursos financeiros, capital próprio e condições de financiamento, contratos de prestação de serviços de obras civis e fornecimento de equipamentos, sistema de transmissão e tratativas para a conexão das usinas à rede elétrica, estágio de licenciamento ambiental, situação fundiária e contratos de energia de reserva. Como resultado da fiscalização, a SFG constatou, em resumo, os seguintes problemas. Primeiro, a não assinatura do CEE, atribuída única e exclusivamente ao grupo investidor, que contribuiu para a indefinição do arranjo financeiro do projeto, comprometendo o processo de financiamento da usina, que, por sua vez, se refletiu na impossibilidade do início das obras civis das estruturas, cujo prazo já se encontra descumprido desde 1º de junho de 2015. O empreendimento não possuía licença ambiental de instalação, ficando também caracterizado o descumprimento do marco do cronograma em 31 de maio de 2015. Não houve qualquer comprovação de avanço do que lhe respeita à estruturação financeira do negócio, impactando, portanto, sobre demais pontos. E no que lhe respeita ao contrato para gestão de serviços e fornecimento de equipamentos, o agente se limitou a buscar propostas comerciais com os fornecedores, não articulando a assinatura dos contratos, ou mesmo a assinatura de um pré-contrato que estipulasse as condições de fornecimento, tais como prazos, quantidades, multas por atraso, etc. E, finalmente, para a linha de transmissão, o agente informou que teria solicitado o parecer de acesso, contudo, não comprovou a sua solicitação. Após o exame da manifestação apresentada pela interessada, em resposta ao termo de intimação, a SFG não vislumbrou a alternativa, senão a de recomendar a revogação da outorga, uma vez que, até aquele momento, o empreendedor não havia apresentado documentação complementar que pudesse alterar o entendimento firmado a respeito da viabilidade da implantação do empreendimento. No memorando 274, da minha assessoria, solicitou a SFG a apreciação de fatos trazidos pelo agente na carta 100 nº 17 de 2017 e seus respectivos anexos, no qual o empreendedor apresentou apresentou a cópia do contrato de energia de reserva assinado em 18 de maio de 2017, apresentou o certificado de cadastro e imóvel rural, documento relativo ao recordado do imóvel junto ao INCRA, também a certidão de inteiro teor fornecido pelo cartório de registro de imóveis competente, comprovando o registro do direito de uso do imóvel. Um protocolo junto ao INCRA, de solicitação do parceria de acesso, datado de 23 de janeiro de 2017, e a informação de acesso emitida pelo Operador Nacional do Sistema, em 5 de abril de 2017, através da carta ONS 0224-200-2017. Também apresentou a licença de instalação de número 2016-10-16-12, válida até 8 de março de 2021, e também uma licença simplificada da linha de transmissão de interesse restrito. Apresentou protocolos emitidos pelo DENIT, referente ao projeto de linha de transmissão, que utiliza a faixa de servidão da rodovia e acessa a planta a partir da mesma via, apresentou uma autorização de supressão vegetal, a de número 2017-10-67-39, válida até 22 de maio de 2018. Também a anuência da CHESI para o licenciamento de instalação e instalação do BEI da Associação Paraíso, portanto, ponto de conexão da usina ao Sistema Interregado Nacional. E, finalmente, uma informação de que o contrato de EPC, incluindo fornecimento de equipamentos principais, somente aguarda a solução do termo de intimação de 2023 da SFG. Com relação a tachifatos e comparados à avaliação feita pela SFG quando da lavratura do termo de intimação, isso em 16 de fevereiro de 2017, percebe-se que ocorreu um avanço no que lhe respeita à assinatura do CER, também da obtenção do licenciamento ambiental, também da comprovação da solicitação do parceria de acesso em fevereiro de 2017. Até fevereiro, a empresa não havia apresentado comprovação documental de tal processo. Com relação à situação fundiária, destacou a SFG que a situação permanece a mesma de fevereiro de 2017. A saber, existe contrato de arrendamento das áreas necessárias à implantação da usina, contudo, ainda há pendência no que lhe respeita às áreas necessárias a implantação da linha de transmissão de interesse restrito. Contudo, o principal entrave, que ainda persiste, conforme ressaltou a SFG, se encontra na estrutura financeira do negócio. A superintendência avaliou que, desde a fiscalização realizada, que resultou na expedição do termo de intimação, esse ponto apresenta-se como crítico à viabilidade da implantação da usina. Relata a SFG que as informações apresentadas sobre supostos avanços significativos no que diz respeito ao EPC não foram lasteadas em documentação com probatórias. Quando da emissão do termo de intimação, o agente se limitou a informar que buscava propostas comerciais com fornecedores, não comprovando a assinatura de contratos ou mesmo pré-contratos, situação que na avaliação da área permanece. Além de tal fato, a SFG criticou o fato de o agente condicionar a assinatura do EPC, a posição favorável deste anel, no sentido de arquivar o termo de intimação e alterar o cronograma de implantação da usina. Segundo a área, esse condicionante não parece adequado, pois cabe ao agente, diante de suas obrigações, assumida a autógrafo e aos contratos de venda de energia, desenvolver todas as atividades para viabilizar o projeto e não direcionar que determinadas atividades poderiam apenas ser conduzidas após ações a serem realizadas pela Agência de Flexibilização de Compromissos Contratoais. De fato, a abertura do processo de proposta de aplicação de penalidades de revogação da autógrafo teve base no descumprimento do cronograma da usina, bem como da própria inviabilidade da implantação do projeto, fundamentada por ausência de conclusão de uma série de fatores sensíveis à viabilização, dentre eles, a própria estrutura de fornecimento de equipamentos e serviços. Portanto, não parece ser razoável estabelecer como condição para assinatura do EPC ou arquivamento do processo de revogação. A ANEL já demonstrou que, havendo sinais claros de viabilidade da implantação de empreendimentos, eventuais atrasos podem ser tolerados até certo limite. Contudo, no presente caso, os empreendedores parecem não querem assumir maiores riscos, tais como firmar um contrato de EPC, condicionando novas ações a uma isenção prévia de penalidade pelo órgão regulador, o que não se pode aceitar. O tempo para a adoção das providências necessárias para a implantação da unidade fotovoltaica IARÉ-1 sem o risco de penalidade já passou, sendo o próprio empreendedor responsável pela situação em que se encontra. Diante de tais fatos, a SFG entende que não ocorreu avanço significativo no que diz respeito às etapas que precedem a implantação efetiva do empreendimento de geração e lembrou que tais etapas deveriam ter sido superadas até junho de 2015, quando o marco de início das obras se viram às estruturas, de modo a se atingir a data de suprimento e operação comercial estabelecida em 1º de outubro de 2017. Por essas razões, a área manteve sua recomendação de revogação da outorga com o que concordo. Sendo assim, entende-se que está caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 2º da Resolução Normativa 023-2004, devendo-se ser revogada a outorga de autorização para exploração da usina fotovoltaica IARÉ-1 concedida à usina fotovoltaica IARÉ-1-SA sem prejuízo da avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento aportada para a participação do bilhão de energia em que a usina foi vencedora e eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital. Diante do subosto que consta no processo 48.500.00526-2017, dígito 31, voto por aplicar a penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da unidade fotovoltaica IARÉ-1 otorgada à usina fotovoltaica IARÉ-1-SA por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 177, emitida em 8 de maio de 2015, por estar caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11º da Resolução Normativa 063-2004. Voto ainda por determinar a superintendência de concessão e autorização de geração a SCG que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento aportada para a participação do leilão de energia que é a usina fornecedora e a eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital do leilão. É o voto. Em discussão, aqui eu queria primeiro parabenizar o voto e endossar especialmente a argumentação do diretor relator em relação à necessidade de se assumir os riscos pela assinatura do EPC e dos contratos de equipamento. O argumento apresentado pela empresa de que ele não consegue equacionar isso porque se iniciou um processo de fiscalização exatamente porque ele não equacionava isso não dá para aplicar. Simplesmente assim. Eu só queria deixar esse destaque de que eu endosso completamente a posição do relator em relação a esse tópico. Eu também queria, também nessa mesma linha, deixar claro que aqui trata-se de uma obrigação que foi assumida em 2014, o leilão realizado naquela data, cujo compromisso é 1º de outubro de 2017. Portanto, esses argumentos foram aportados agora, um conjunto de providências que foram tomados inclusive este ano, tardia. Quer dizer, a obrigação que foi assumida é de entregar, disponibilizar a usina, a energia que foi contratada não é a qualquer tempo, é no tempo estabelecido no contrato. Como disse o relator, eventuais atrasos podem ser até administrados, mas não pode ser uma coisa assim sistemática e não levar muito a sério, digamos assim, as datas que foram assumidas em termos das obrigações no processo licitatório. Eu acho que aqui é um, certamente a esse processo seguirão tantos outros que consolidam o esforço que a ANEL está fazendo de melhorar todo o processo, desde o edital, da contratação, da que nós denominamos gestão dos contratos e o nosso desejo, o nosso esforço, evidentemente, é viabilizar um conjunto com o agente e os demais envolvidos no processo a implementação do que foi objeto do contrato, a implantação do empreendimento. Mas é evidente que o nosso papel aqui é cobrar o cumprimento do que foi contratado. Eu acho que esse sinal é importante que seja dado e não vamos aguardar vencer o prazo para tomar as providências. Na medida que a gente monitora, acompanha, faz a fiscalização, identifica que aquele objeto não será, não tem evidências, não tem uma convicção de que ele será cumprido, será observado, essa possibilidade de revogação da outorga é algo que a gente vai estar com, eu diria assim, com a atenção redobrada. Esse é talvez um dos primeiros de um conjunto grande de empreendimentos que está, vamos dizer assim, no radar da fiscalização nesse monitoramento. Eu acho que os agentes têm que realmente ter muito cuidado ao assumir um compromisso num edital de entrega de uma energia ou de disponibilização de um sistema de transmissão. Eu tenho dito que o setor elétrico não pode conviver com esse conjunto de atraso meio que sistemático, tanto no empreendimento de geração como em transmissão. Então, é importante que isso seja lido como um rigor maior que o agente regulador estará sempre, a partir de agora, aplicando nos empreendimentos que não conseguem, dos empreendedores que não conseguem entregar o objeto do contrato. Então, acho que o encaminhamento proposto pelo relator está adequado. Eu também queria fazer uma observação além do voto. O destaque aí que foi dado na gestão do contrato de concessão, nós temos observado algumas questões que reputamos importantes na gestão do contrato. Primeiro, a ausência da consolidação de uma engenharia financeira. Isso tem sido recorrente naqueles casos dos empreendimentos que não conseguem chegar a bom termo. Identificamos também fragilidade nos pré-contratos de fornecedores. E no caso específico de falta voltaica, ela tem uma característica importante, é que aqueles empreendedores que, ao participarem dos leilões, somente o leilão nessa época, que conseguiram ou redear ou conseguiram assegurar a contratação dos painéis solares, consequentemente, esses tiveram sucesso na implementação dos empreendimentos porque o valor que tinha sido inicialmente previsto foi o valor que foi contemplado no processo do leilão. Aqueles que, de certa forma, negligenciaram sobre esse aspecto, qualquer variação cambial que venha a surgir, consequentemente, vai ter um reflexo e poderá inviabilizar a rentabilidade do projeto. Então, nós identificamos a ausência de engenharia financeira, pré-contratos frágeis, isso permite que antecipadamente, através da gestão do contrato, naquelas primeiras reuniões de acompanhamento, a gente possa avaliar se realmente a chance de sucesso ou insucesso. E, nesse caso específico, nós tínhamos essa convicção já há um certo tempo de todos os processos que nós estamos trazendo agora, fruto do processo de escarização feito pela SFG e também o acompanhamento da SCG. mas, esse como outros que nós vamos trazer, tanto eu quanto os diretores, nós ainda aguardamos aquele processo do leilão de descontratação de energia, que foi dado mais uma chance, porque era uma oportunidade que o empreendedor poderia participar e, consequentemente, ter reduzido as penalidades em função do que fosse definido no leilão de descontratação, superou essa fase, portanto, nós estamos agora trazendo esse e outros com a mesma característica, mas o mais importante eu acho da transparação é que nós vamos ter em dezembro nove leilões, a menos quatro e a menos seis, portanto, é importante que os agentes que estão nos acompanhando entendam que o fato de não cumprir os contratos estabelecidos tem consequência e a consequência no caso específico aqui é a revogação da autógrafa. Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por aplicar a penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da usina fotovoltaica em Aré 1, otorgada a usina fotovoltaica em Aré 1 SA por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 177, 2015, por estar caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da resolução normativa 63 de 2004. Decidimos ainda por determinar a SCG que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela participação para a participação do leilão de energia que a usina foi vencedora e eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital do leilão. Próximo.